Pessoal, um videozinho aí para o Série Rápido, a coisa mais linda, esse é o jacarandar, olha que lindo no céu de Brasília, olha, coisa maravilhosa. Serradão, não vamos queimar esse ano não gente, não vamos tocar fogo em nada, olha que lindo que é isso, o berço das nossas águas.